Porque assim, ó, se você não tiver lucro, você não morre porque não tem lucro, mas se você não tiver dinheiro pra pagar as contas, tua empresa para. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, você também, você também, você que é dono de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João, eu sou a Aline e eu sou o Marcelo Germano. Bem-vindo, gente, bem-vindo, comandante que está ouvindo, escutando, ouvindo, escutando ou vendo a gente, né, pelo YouTube. É um prazer inarrável ter vocês dois aqui e depois eu falo no final também, calma. E hoje a gente vai falar de que, Aline? Me conta. Quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify, correndo, caminhando, dirigindo, não vai conseguir anotar as coisas, né? Mas aí ele escuta de novo, né? Agora ele absorve, pega toda a essência e depois você que está correndo, depois você para para fazer as anotações. Escuta de novo esse podcast fazendo anotações. Essa é a recomendação, né? A principal recomendação também, Aline, é que essas semanas aí que passaram, saiu a retrospectiva do Spotify. E se você tem o EAG nos seus mais vistos aí, mais escutados de podcast no Spotify, compartilha no Instagram e marca a gente. O Marcelo está repostando todo mundo. Eu nem consegui ver tanto. Muita gente, né, Marcelo? Muita gente, graças a Deus. Que incrível. A gente entrou cinco melhores e gente de nome, assim, gente de peso. Exatamente. Que chique. Bem legal. Melhores podcasts. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre gestão financeira. Ui. Como fazer gestão financeira dentro do seu negócio. Isso é bem importante, um assunto bem importante, né, João? É, bem importante e dentro das histórias que o Marcelo conta para a gente, né? Gestão financeira a gente escuta dos empresários que geralmente é um dos maiores desafios, né? Primeiro que já vem com a crença que as pessoas não gostam de matemática e aí a gente leva para as empresas. Os empresários, eles esquecem da gestão financeira. Vamos vender porque o resto a gente dá jeito, né, Marcelo? Ou não? Olha, eu vou falar uma coisa. E eu fiz ontem com uma cliente do EAG. Eu avaliei o plano estratégico dela, né? E uns 20 dias atrás eu avaliei um plano estratégico de um cliente nosso, uma empresa que fatura 100 milhões de reais. E ontem de uma empresa que fatura 2 milhões de reais. Ou não fatura 2, 1 milhão e pouco. 1 milhão e 200, por aí. De olhar os números, sem saber a história da empresa sem nada. De olhar os números, eu sei várias coisas que estão acontecendo com a empresa. Em termos de atividades. Sim. Em termos de atividades. Porque uma coisa interessante quando você faz uma boa gestão financeira, é que os números, eles vão falar se você é um bom gestor, se você contrata as pessoas certas, se você faz o que tem que ser feito, se você cumpre os planos, se você atende bem os clientes. Os números mostram tudo. Os números não mentem, né, Marcelo? Os números não mentem, né? Então a gestão financeira é pra tomar uma decisão na hora de fazer um plano estratégico, de olhar. Dependendo como você tiver os dados, de você olhar, você enxerga a oportunidade. Porque você vai fazer um plano estratégico. Aí você vai ter lá, você vai ter que ter as premissas do plano. Então vamos supor que tua empresa faturou 40 milhões de reais e você gostaria que tua empresa faturasse, crescesse 50% ou faturasse 60% no próximo ano, né? Então você vai ter, primeiro você tem que analisar algumas coisas. E aí você vai ter as suas premissas de o que que eu vou fazer pra chegar lá, né? São premissas. E aí quando você olha os números, às vezes os números, eles te dão, só de olhar o número financeiro, eles te dão a premissa correta que você tem que ir, né? Então muitas vezes você enxerga oportunidades de você chegar lá mais fácil só olhando os números, se os números estiverem bem feitos. Mas isso é um pouco mais avançado. Então a gente tem que voltar três passos, ou quatro, ou cinco, pra gente lidar com o básico, né? Mas antes da gente entrar no básico, Marcelo, eu só queria trazer aqui a clareza de que finanças, ele é um dos pilares que nós acreditamos que é um pilar que uma equipe autogerenciável precisa ter. São seis, e finanças é um deles. Primeiro deles, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Então finanças é um dos pilares pra você ter uma equipe autogerenciável. Se você não tem um pilar finanças na tua empresa, tem todos os outros, mas não trabalha gestão financeira, você não tem uma equipe autogerenciável, que é como o Marcelo falou aqui agora. Mas por que a gente fala de pilar, né? Porque assim, você nunca vai conseguir começar a construir uma casa pela cobertura. Exatamente. Certo? Pra você começar a construir a casa, a primeira coisa que você vai fazer é o alicerce, o fundamento, a fundação e os pilares. A sapata. A sapata. E aí, se você não fizer o fundamento, se você não fizer a estrutura da casa e sair levantando parede, o que vai acontecer com a parede? Ela racha. Aí vai ceder. Ela vai rachar e vai cair. Então você não começa pelo telhado, você começa pelos fundamentos. E finanças é um fundamento que, por incrível que pareça, os donos da empresa... Sabe que eu fui arrumar a gestão financeira? Pensa, vou falar especificamente da Luma, né? Eu abri a Luma em 98, eu contratei um financeiro em 2006, 2007... 2006, 2007 que eu fui contratar uma pessoa pro financeiro. Até então eu falava assim, ah, o financeiro, quem faz isso eu não, não fazia financeiro, eu só pagava a conta. Eu só não deixava ninguém mexer no dinheiro da empresa. Isso não é fazer. Porque o dono da empresa, ele tem uma ilusão. Ele tem uma ilusão que se ele ou uma pessoa de confiança, eu sempre falo que o verbo não é confiar, o verbo é conferir. Porque se ele ou uma pessoa que é de confiança dele, tiver cuidando, entre aspas, cuidando entre aspas do financeiro, ele não vai ser roubado, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que o financeiro, ele vai te dar ótica se você tá fazendo um bom trabalho ou não. Porque você pode não ser roubado e tá fazendo um mau trabalho. Os números vão te mostrar se teu trabalho tá sendo bem feito ou se tá mal feito. Se a tua precificação tá correta ou tá incorreta. Se os seus vendedores estão fazendo um bom trabalho ou não. Se o teu comprador tá fazendo um bom trabalho ou não. Se a tua produção tá fazendo um bom trabalho ou não. Os números mostram tudo isso, assim, claramente, pra quem entende de financeiro. Então, eu fui começar a fazer isso em 2006. Isso foi ficar bom em 2011. Fiquei cinco anos trabalhando isso pra ficar no nível que é hoje de dar visão, de dar ótica e de dar percepção. Então, é assim, ó. Se você não tiver planejamento financeiro, se você não entende o que acontece na tua empresa, é dirigir no escuro, cara. Ô Marcelo, mas por que que os empresários, né? Eles acabam negligenciando a gestão financeira. Com você, foi uma das coisas que você mexeu depois de um bom tempo. Mas por que isso é geral dos empresários? Por que que eles negligenciam essa parte? Olha, eu poderia ter várias premissas do por que que eles negligenciam essa parte. Primeira premissa é por preguiça, né? Podia ter essa premissa. Ah, preguiça. Os caras são preguiçosos. Ah, eu recebo direto. Ah, Marcelo, como que eu faço pra controlar os números? Pega uma planilha de Excel, controla os números. Tem aquele campo de batalha, né? Do Marcelo falando... Por que que você não senta a bunda na cadeira? Cata um Excel, coloca todo o dinheiro que entrou, todo o dinheiro que saiu e você vai ter controle da tua empresa. Parece ser complicado, mas às vezes é simples e é demais. Esse campo de batalha foi... Ele deu boa. Então, uma das minhas premissas é porque eles não cuidam é preguiça. A outra premissa é por crenças. As pessoas têm crenças em relação a dinheiro, cara. Todo ser humano. A população, de uma maneira geral, ela tem crença em relação a dinheiro. Então, quando você vai mexer com o financeiro, tá mexendo com o dinheiro. E mexer com o financeiro bem feito pode conduzir a riqueza. Não se constrói riqueza sem gestão financeira. Pega esse comando. Depois vai lá, escreve lá, marca, faz um print, coloca assim. Não se constrói riqueza sem gestão financeira. Como a pessoa tem crenças em relação a grana, a dinheiro, a ficar rico, sei lá. Ela vai fazer o possível pra se boicotar pra não ficar rico. E aí, uma das coisas que ela vai fazer, ela não vai aprender finanças. Ela não vai aprender matemática, não vai aprender finanças. Não vai controlar o financeiro. Porque se ela controlar o financeiro, ela corre o risco de ficar rica. Bebia? Se você fazer uma boa gestão financeira, você corre o risco de ficar rico. Aí, como as pessoas têm crença em relação a ficar rico, não cuida. Sim. Não cuida. É muito louco isso. Eu já vi várias vezes, assim, as pessoas respondendo que você mais tem medo. As pessoas falam do sucesso. Sucesso, do dinheiro, da riqueza. Aí a pessoa tem medo de ficar rico, ela não cuida dos números. Porque se ele cuidar dos números, vai que ele cuida dos números e fica rico, né? E aí a crença dele diz outra coisa pra ele, então ele não vai cuidar dos números. Então, tem várias crenças que precisam ser trabalhadas. Talvez por algumas questões emocionais e a pessoa não vai lidar com o que tem que lidar. Qual era a crença que você tinha? Ô, João, eu vou falar que eu falava assim. Quando eu comecei a olhar os números, eu falava, nossa, ignorância é uma benção, né? Depois que eu comecei a olhar, né? Ignorância é uma benção, né? Porque a gente fazia um monte de coisa e nem sabia que eu tava fazendo cagada, né? E aí você tá no otimismo, você vai, você não tem medo, né? E vai embora. Mas não sei, talvez eu teria alguma crença ligada a isso. Porque eu demorei muito tempo pra começar a olhar pro financeiro. Você já começou a ganhar dinheiro antes de olhar pro financeiro, bem olhado ou não? Ah, eu comecei a ganhar dinheiro em 2002. Ah, então eu já tinha quatro anos ganhando dinheiro aí. Ah, já tinha ganho muito dinheiro, torrado muito dinheiro, feito muita cagada. Ganhando dinheiro eu fiz muita cagada, vocês não entendem? Algumas a gente tem. É, algumas você já compartilhou, né? E sobre o medo de ser roubado, tu acha que isso também pode ser uma crença que os empresários têm? De não fazer gestão financeira ou fazer gestão financeira sem ter um profissional qualificado, adequado, que entende de números fazendo a gestão financeira? Tu acha que o medo de ser roubado pode ser algo que impede? É, delegar o financeiro é uma coisa muito dura. E o cara fala, nossa, não vou delegar o financeiro, as pessoas vão saber quanto eu ganho, ou as pessoas vão me roubar e esse tipo de coisa. Aí ele não delega o financeiro. Só que ele não estuda as suas finanças pra aprender a fazer gestão financeira. Então ele nem delega pra alguém que conhece e nem estuda. Aí quando ele se vê sobrecarregado, o que ele faz? Contrata uma pessoa de confiança. A pessoa de confiança não entende nada de financeiro. Geralmente é da família, né? Isso, com o marido, ou a esposa, ou o cunhado, ou o melhor amigo, ou o primo, ou enteado, um irmão, e assim vai. Eu falo que no financeiro o verbo não é confiar, o verbo é conferir. Outro comando. No financeiro você precisa de uma pessoa competente. Competente. Ter uma pessoa competente, ter uma pessoa incompetente, e ter uma pessoa que rouba, eu não sei qual dos dois é pior. Repete essa p*** frase, Massalo. Ter uma pessoa incompetente no financeiro, e ter uma pessoa que rouba, eu não sei qual dos dois é pior. Qual pode dar mais prejuízo à empresa? Prejuízo. É, é, é. Se tiver um incompetente que rouba ainda, aí ferrou, né? Porque aí você tá no pior dos mundos, né? Mas assim, entre ter uma pessoa que rouba e uma pessoa que é incompetente, eu acho que uma pessoa incompetente pode causar um estrago maior do que a pessoa que rouba. Marcelo, não está dizendo que é pra você contratar uma pessoa... Competente que te roube, né? É, ou uma pessoa que não tem integridade, uma pessoa que faz desvios, que não há ética, não é esse o ponto, né? Eu só quero chamar atenção, né? Chama atenção. Tá fazendo isso bem. O que que acontece? As pessoas chegam pra mim e falam assim... Ah, vamos começar a avançar um pouquinho aqui, né? Só pra gente falar. O cara vai lá e monta uma empresa. Ele tem crenças relacionadas a finanças. Ele não tem relatórios financeiros. Ele não tem um DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. O que é o Demonstrativo de Resultado de Exercício? Ele vai mostrar quais são as suas receitas, qual é o custo do produto que você vendeu. Você tira a sua receita, pelo menos o custo do produto que você vendeu, produto ou serviço. Ali você vai ter tua margem de contribuição. Você tira todas as despesas que você tem, você vai ter teu lucro. Pagou os impostos, você tem o lucro depois dos impostos. Basicamente, um DRE é isso. É só você alocar suas contas, colocar numa planilha de Excel, alocar essas suas contas. Então, você já tem coisas que você tem que olhar. Primeiro é o teu faturamento e tua margem de contribuição. Depois você olha as suas despesas, que você vai ter todas as despesas. Você pode separar as despesas por operacional, administrativa, de pessoal, do jeito que você quer. Tirou todas as despesas, você vai ter teu lucro. Então, você já tem da tua margem de contribuição quanto te deu de lucro. Aí você vai pagar os impostos e é o que sobra. No despesa pessoal, tem o salário do dono ali na despesa pessoal. Tem muito cara que fala assim, a minha empresa deu 10 mil de lucro. Aí quando você vai olhar lá a despesa pessoal, não tem o salário do dono. Quer dizer, ela não deu 10 mil de lucro. Ela não deu 10 mil de lucro. Porque se o dono fosse pagar um salário pra ele mesmo, ela não daria lucro. E tem coisas que é o contrário. Tem empresa que dá muito lucro e o cara fala, a minha empresa não dá lucro. Quando você vai ver, a empresa deu lucro, mas o dono da empresa mistura as contas, as pessoas jurídicas, a pessoa física, e ele gasta mais do que a empresa poderia colocar. Mas enfim, voltando aqui pro primeiro passo. Você tem um DRE que vai mostrar se você teve lucro ou prejuízo. Só que quando você conversa com o empresário, ele fala assim, ah, o meu problema é o fluxo de caixa. O DRE, o fluxo de caixa, são coisas diferentes. Então o DRE mostra o quão efetivo você foi pra transformar os seus ativos em lucro. É isso que vai mostrar. É uma fotografia, né? Não, o balanço patrimonial é uma fotografia. Ah, tá, entendi. O balanço patrimonial é uma fotografia. No dia a dia pra fazer gestão, você não olha muito o balanço patrimonial. No dia a dia. Ele não é a tua ferramenta do dia a dia, né? No dia a dia você vai olhar o DRE, no mês a mês você vai olhar o DRE, e no dia a dia você olha o fluxo de caixa, tá? Então ele vai te mostrar se você tá gastando muito com despesa de pessoal, percentualmente. Você pode fazer análise horizontal, análise vertical. Ele vai te mostrar, ele vai te dar ótica. Ele vai te dar ótica do que você tá fazendo. Aí você tem uma outra peça, que é o DFC, né? O DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, ele vai mostrar por onde o caixa entra e sai da empresa. Por onde o caixa entra e sai da empresa. O caixa pode entrar e sair da empresa, ou pela operação. O que é a operação? É a tua atividade, né? É tudo que você faz pra produzir e entregar aquilo que você vendeu. Isso é o caixa operacional. Ele pode entrar ou sair da empresa, através do caixa de financiamento, ou seja, quando você pega dinheiro no banco, quando você tira dinheiro do teu próprio bolso e coloca na empresa, via financiamento. Você financiou aquela operação, tomou crédito e financiou a operação. Ou ele pode entrar e sair da tua empresa por compras de equipamentos, ou venda de equipamentos. Então, se você vende um equipamento, entrou dinheiro no caixa, você fez bem pro caixa. Se você compra um equipamento, sai o dinheiro do caixa, do ponto de vista do caixa, você fez mal pro caixa. Então, no dia a dia, quando você for tocar tua empresa, quando você olha o fluxo de caixa, o fluxo de caixa da operação, que é o dinheiro que entrou e saiu pela operação, ele tem que estar sempre positivo. Só que tem muito dono de empresa com esse fluxo de caixa da operação que não está positivo. Ele tem lucro no DRE, mas o fluxo de caixa não está positivo. E o cara não faz a menor ideia. Por isso que a gente ouve muitos donos de empresa falando assim, eu trabalho, 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 minhas vendas estão crescendo e eu não vejo dinheiro. E aí, parece que quando eu era menor, eu ganhava mais dinheiro do que eu ganho agora. Não, não parece. Realmente, você não gera caixa. Você precisa gerar caixa na operação. Aí você fala, mas como assim? Me explica. Então, vamos lá. Eu compro uma mercadoria hoje. Só pra quem está ouvindo aqui entender definitivamente a diferença de lucro e fluxo de caixa. Eu compro uma mercadoria hoje. Custa 10 mil reais dessa mercadoria. Como que eu pago essa mercadoria? Apaga a vista. Saiu 10 mil reais do meu caixa. Vendo metade dessa mercadoria. Não vendi toda a mercadoria. Vendo metade dessa mercadoria. Custo da mercadoria que eu... Metade, se eu paguei 10 mil, o custo da mercadoria que eu estou vendendo é 5. Metade da mercadoria. Aí eu vendo essa metade da mercadoria de 5 mil por 20 mil reais. Então, opa. 20 menos o custo dessa mercadoria que foi 5, deu 15 mil. 15 mil é minha margem de contribuição. Sim. Minha margem de contribuição. 15 mil reais. Dali eu tiro todas as despesas. Despesa de pessoal, o prolabore do sócio, despesas administrativas. Tiro todas as despesas. Aí imagina que eu tirei essas despesas, né? E essas despesas foram 5 mil. Quanto que deu de lucro? Deu 10. 10 mil. Aí eu pago os impostos, sei lá, 20% de imposto. Sobrou 8. Lucro de 8 mil reais. Certo? Só que olha o fluxo de caixa. Eu comprei a mercadoria por 10. Custo da mercadoria, 10. E pagou à vista. Eu tive... No que eu falei é... Comprei a mercadoria por 10. Aí metade dela, que foi um custo de 5 mil, eu vendi por 20. Tive margem de contribuição de 15. Tiro todas as despesas. Deu 10. Sobrou 10. Paguei os impostos. Sobrou 8. Deu 8. Tive lucro. Nossa, tive 8 mil de lucro. Tá, beleza. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Comprei a mercadoria por 10. Vendi. À vista. À vista. Saiu 10 mil do meu caixa. Certo? Fiquei com 5 mil no estoque. De custo de mercadoria, 5 mil no estoque. Porque sobrou. É, porque eu só vendi metade. Sim, sim. Metade tá no estoque. E essa metade eu vou demorar 2 meses pra vender. Aí eu vendi a mercadoria. Vendi a mercadoria. Só que quando eu vendi, eu vendi como? Parcelado. A prazo, parcelado. Vou receber daqui quantos dias? 30, 60, 90. Depende. 30, 60, 90. Ou 30, vamos dizer 30. Quer dizer, o dinheiro saiu, eu vendi. Tive lucro. Lucro, lucro, lucro. Tive lucro. Aí eu vou receber daqui 30 dias ou 60 dias. No mês que vem, os 2 mil de imposto eu já tenho que pagar. Já vai sair do meu caixa. Eu nem coloquei o dinheiro do que eu vendi no bolso ainda. Já tô pagando imposto. Já paguei a mercadoria. Já paguei todos os trabalhadores. E o dinheiro não entrou no caixa ainda. Aí, como eu vendi, eu falo, nossa, eu preciso pôr meu estoque. Vou lá e compro mais 5 mil. Ou compro mais 10 mil. Porque eu fico empolgado, né? Aí eu vou lá e compro mais 5 mil de mercadoria. À vista. Saiu mais dinheiro no caixa. Entrou dinheiro no caixa? Não. Não entrou ainda. Não, porque vendeu de novo a prazo. Não, não. Porque nem vendi ainda. Não mora pra vender. Sim, sim. E quando vende... Aí o que acontece? Aí chega o dia, eu tenho que pagar o funcionário, tenho que pagar o salário, tenho que pagar tudo. Cadê o dinheiro? O dinheiro tá no conto de receber. Ou no cartão de crédito, ou no boleto, ou alguma coisa assim do tipo. E agora? Preciso pagar a conta. Não tenho dinheiro. Como eu faço? Ah, vou lá no banco, faço um capital de giro. Vou lá no banco, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Antecipo cartão. Isso, antecipo cartão. Aí beleza. Aí eu vou girando, fazendo esse giro, giro, giro. Até que chega um dia que eu tô sufocado. Até que chega um dia que eu falo, cara, quando eu começo a olhar, eu falo, nossa, todo o meu lucro tá indo nas antecipações de cartões, antecipações de boleto. Aí eu antecipo o boleto. Se o cara não paga o boleto, eu pago um juros maior ainda porque o cara atrasou o boleto. E aí eu entro nessa loucura. E aí eu vou, ouço os gurus da internet, tá com problema, vende que passa. Aí eu vou e vendo mais. Não, vamos vender, vamos vender. Aí eu vendo mais, continuo vendendo do mesmo jeito e continuo comprando do mesmo jeito. O que acontece com o meu rumbo? Vai aumentando. Arrebenta. Agora um cara que sabe fazer gestão financeira, que tem uma pessoa competente financeira, ele vai olhar e vai falar assim, ó, teu ciclo financeiro tá assim. Um bom gestor financeiro vai olhar e vai falar, cara, o perfil das suas vendas, 30% das suas vendas, é venda a prazo com mais de 60 dias. Os outros 30% é vendido a prazo com 30 dias. E só 30% das suas vendas é vendido à vista. Então um bom gestor financeiro vai falar, cara, vamos reunir o comercial, comercial, tô precisando de mais venda à vista. Um bom gestor financeiro vai chegar pro teu comprador, vai falar, teu comprador, ó, você tá comprando o estoque teu, tá gerando a cada dois meses. O ideal seria você girar esse estoque a cada 10 dias. Vamos fazer compras menores? Mas aí que o empreendedor olha, não, eu compro em grande quantidade porque eu tenho desconto. Então ele compra em grande quantidade e paga à vista porque tem desconto. Aí o cara, Marcelo, mas o cara me dá um desconto porque eu compro em grande quantidade e eu pago à vista. Legal. Você prefere ter o desconto, ficar sem dinheiro e aí depois ficar antecipando o boleto e pagar uma fortuna de juros? Você prefere comprar em menos quantidade, comprar em menos quantidade, o teu lucro, o lucro é menor, mas tem dinheiro na mão e no caixa. Porque assim, ó, se você não tiver lucro, você não morre porque não tem lucro. Mas se você não tiver dinheiro pra pagar as contas, tua empresa para. Simplesmente passa. Se não tiver dinheiro, encostou no posto de gasolina, tem dinheiro pra abastecer, o carro não sai do lugar. Então se não tiver dinheiro, não para. Então quando eu pego um empresário que eu vou olhar a gestão financeira deles, os números me mostram um monte de coisa. Pra quem tem os números bem trabalhados. Então os números me mostram prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, os números me mostram margem de lucro, os números me mostram tudo esse tipo de coisa. Então eu já consigo fazer uma gestão mais equilibrada pra fazer com que a empresa tenha lucro e tenha caixa. Vai direcionar minhas atividades de compra, vai direcionar minhas atividades de venda, vai direcionar a minha precificação. Por quê? Eu olho minha margem de contribuição, é um número que eu tenho que olhar. Cara, minha margem de contribuição tá baixa. O que eu preciso fazer pra melhorar minha... Não tô nem falando de lucro, tô falando de margem de contribuição. Ou aumento meu preço, ou negocio com meu fornecedor, diminuo o custo da mercadoria, ou procuro outros fornecedores, outras alternativas. Essa é a atividade de gestão empresarial. Beleza. Aí eu começo a olhar, por exemplo, um dos clientes nossos, tô olhando lá a gestão financeira dele, e aí o que eu vi? Vendas, vendas feitas para a base de clientes. Vendas feitas para a base de clientes. Aí ele tinha um número lá. Vendas feitas para a base de clientes. E vendas feitas para clientes novos. Sim. Em três anos, o faturamento dele cresceu cinco vezes. Cinco vezes. Em três anos. Três anos. Era uma empresa que faturava 20 milhões, esse ano vai fechar com 100 milhões, quase 100 milhões. Aí eu tava olhando ali os financeiros, pra olhar as oportunidades através do número financeiro. Aí quando eu olho lá, tá, vamos lá, ver as vendas que você fez. Quando você fez uma venda para um cliente, você faz uma nova oferta e faz uma nova venda. No ano 2018, esse número no balancete dele era 600 mil reais. Esse número. 600 mil reais. Então ele faz uma venda e oferece alguma outra coisa para o mesmo cliente, num prazo X. Ele tinha esse número de 600 mil reais no balanço dele. Numa empresa que vendia 20 milhões. Passado três anos, o faturamento dele subiu cinco vezes. Quando eu olhei esse número, de 600 mil reais, esse número caiu pra quanto? 170. Pronto. Quando eu olho isso, eu vejo uma tremenda oportunidade. Eu falo, você deixou de vender pro mesmo cliente, a tua operação como um todo cresceu cinco vezes, 5.34 vezes, e este número teu caiu três vezes. Olha quanto você perdeu de oportunidade. Faz as continhas, 3 milhões e 600. Se você tivesse mantido esta performance de vender pro mesmo cliente, porque se é uma performance que já aconteceu, ela pode se repetir. Se você tivesse mantido essa performance, só aqui você teria faturado 3 milhões e 600. Na verdade, teria tido uma margem de contribuição de 3 milhões e 600. Era a margem de contribuição que eu estava olhando. E aí, quando você vai fazer um plano estratégico, você olha e fala assim, é aqui que eu vou dar foco. Por quê? Porque é o menor esforço. Sim. É mais barato vender pra esse tipo de pessoa. É mais rápido de implantar, é o menor esforço, é o que tem o menor risco. É o que tem o menor risco. E aí, a gente achou uma estratégia pra aumentar em 3 milhões de reais o faturamento em um ano, só olhando esse número. Só olhando esse número. Então, você consegue perceber algumas coisas ao segmentar os números e entender. Quanto que eu vendo pro mesmo cliente? Quanto que eu vendo à vista? Quanto que eu vendo parcelado? Quanto que eu vendo pra esse segmento? Quanto que eu vendo pra outro segmento? Então, você consegue. O outro cliente que eu tava olhando agora, aí eu vou lá, eu olho, eu vejo que ele tem uma venda X pro setor de logística. Aí, quando eu olho o setor de logística, eu vou, o que que é setor de logística? É e-commerce. Aí, eu olho pra ela, a venda de e-commerce dela se manteve a mesma durante esse ano. Quando eu olho pro e-commerce durante a pandemia, o e-commerce durante a pandemia, o que que ele fez? Subiu pra caramba. Arrebentou. Eu falo, o e-commerce arrebentou e você não aproveitou a oportunidade do e-commerce. Só olhando o número financeiro. Porque se você vende pra e-commerce, você deveria ter crescido no mesmo percentual que o e-commerce cresceu. Aí, um cara que faz gestão financeira, ele olha pro número e fala, cara, time, vem cá. Olha só, a gente tá dando foco no lugar errado. Vamos focar no e-commerce, vamos buscar cliente do e-commerce, vamos fazer uma estratégia de outbound pro e-commerce, porque o e-commerce tá crescendo três vezes e a nossa venda continua a mesma. Estamos perdendo a oportunidade. Aí, você entende que tá perdendo a oportunidade, pum, planejamento estratégico, plano de ação. Mas isso também, né, Marcelo, acho que vale ressaltar que, às vezes, a pessoa que ela tá inserida ali no contexto, por mais que ela olhe esse número todo dia, talvez ela não tá raciocinando isso. E quando vem uma ajuda externa, alguém de fora, que ela olhe o número, muito provavelmente ela vai ter uma análise muito mais crítica do que a pessoa que ela já tá ali naquele momento. Pô, pensa, ó, a empresa desse empresário que eu falei que eles vão, eles não vão fazer 100 milhões, vão fazer próximo disso, 90, alguma coisa assim. Ele tem um nível de detalhamento dos números espetacular, gestão financeira dele é espetacular. Mas eu de fora, quando eu olho, eu tô olhando, às vezes o cara que tá ali no dia a dia, ele não tá procurando essas oportunidades. E aí, eu de fora, quando bato o olho, eu gero. Mas, enfim, por que que eu conto essas histórias, tá? Porque eu vejo muito, muito empresário perdendo oportunidade, se ele olhar direitinho pra gestão financeira, ele vai aproveitar uma série de coisas. Eu me lembro que em 2018 a gente passou por uma dificuldade, a gente contratou uma pessoa pra ajudar a gente, lá na Luma, em uma das minhas empresas. E o cara veio de fora, ele enxergou oportunidades nos números. Então, olha a oportunidade que ele enxergou. Ele falou, olha só, vocês têm clientes recorrentes, demandam serviço de você todo santo dia, todo santo dia. Esses clientes, eles solicitam serviços que não estão inclusos no que você faz e você não cobra nada por isso. E aqui você tem uma oportunidade, ele falou que você tem uma oportunidade de aumentar a sua receita. Uma das coisas que ele olhou lá, ele falou, por exemplo, você tem uma negociação com o Correio, a gente gasta, sei lá, 100 mil por mês de Correio na Luma. Aí ele falou, você tem, pelo volume de compra que você faz no Correio, você tem um valor diferenciado do Correio. Só que quando você repassa o custo pro teu cliente, você negociou o Correio, você paga 30% a menos no Correio, você repassou todo esse ganho pro teu cliente, quando você podia ter pego uma parte desse ganho pra você. Sim. Então, o que ele indicou? Vamos fazer um save? Como que é fazer um save? Na hora que você repassar o custo do Correio pro teu cliente, você repassa o custo que é o Correio, a tabela do Correio. E o que você negociou do Correio, fica pra você. Mudamos estratégia, mudamos preços, trouxe um save pra gente. Mas esse save foi um save de 30 mil reais por mês. Porque ele olhou os números, porque ele entendeu. É lógico, você olha o número, olha a atividade, de onde vem esse número? Me explica como que é. Por que você gasta esse dinheiro? Vai no detalhe, né? Vai no detalhe. Sim, mas é a pessoa que tem visão de fora, né? Ela já olhou pra outras empresas, essa ajuda externa que vocês contrataram. Já era uma pessoa que tinha experiência, ela já tinha trabalhado em outras empresas. Acho que era um CEO, né? É, era um CEO. Então, tipo, tinha uma visão com experiência mesmo pra olhar ali pro negócio e analisar criticamente. Não é qualquer ajuda que vai chegar na sua empresa. Exato. É bem importante deixar isso claro, né? Tem gente que tem experiência de campo de batalha, que gastou solo de sapato, que faz, que olha o número, esse tipo de coisa. Mas, enfim, às vezes, pequenos ajustes, né? E é tão simples esses ajustes, só que também, de novo, primeiro o cara tem que olhar pro número. Aí ele tem crenças que não deixa ele montar os relatórios. Eu sempre falo, ah, Marcelo, o que você precisa? Cara, cata uma planilha de Excel, mas a tecnologia existe. Você tem sistemas muito bons. Marcelo, me indica um sistema. Não, meu trabalho não é indicar o sistema. O meu trabalho é falar pra você, faz o teu trabalho. Ah, qual sistema eu vou usar? Procura? Sim, até porque depende bastante, né? Tipo, até um certo ponto pode fazer sentido uma ferramenta. Se você já tem uma operação um pouco mais complexa, talvez você vai precisar de outro. Um modelo de negócio também, né? Sim. Dependendo do teu negócio, você vai usar ferramentas como, por exemplo, o VHS, o Conta Azul, o TIN, o Bling, e muitas outras que existem por aí. A Gendor e umas outras que tem aí. Tem vários, tá? Dependendo da dinâmica do negócio, você vai precisar já de um ERP. Então, você vai precisar de um SAP, de um Business One, de um TOTOS, que tem um... A TOTOS tem um também que é mais parrudo, né? Então, o nosso trabalho não é indicar a ferramenta, não. O nosso trabalho, a ferramenta, o dono da empresa tem que procurar e ver qual que é a melhor. Tá? Mas, independente de ferramenta, cara, se o cara tiver um Excel e colocar as informações no Excel, ele vai ter uma boa visão do que ele tem que fazer. E isso que é importante. Aí, pô, o que o cara tem que fazer? O básico, o básico, ele tem que vender num preço que dê lucro. Então, ele tem que fazer uma boa precificação. Ele tem que entender qual o ponto de equilíbrio. Tem que aliar o time dele pra chegar em cima do ponto de equilíbrio. Ele tem que entender o ciclo financeiro. Pra ele ter um bom ciclo financeiro, que o ciclo financeiro impacta no fluxo de caixa, o que ele precisa fazer? Simples. Quando ele comprar, ele tem um prazo médio de pagamento. Ele tem que procurar negociar o maior prazo médio de pagamento possível. Menor preço, maior prazo médio de pagamento. Isso é uma das coisas. Então, uma ação. Maior prazo médio de pagamento. Quando ele vender, prazo médio de recebimento. O menor prazo médio de recebimento. O menor prazo médio de recebimento. Quanto menos é o prazo médio de recebimento dele, mais dinheiro ele tem no caixa. Estoque. Se ele comprou e colocar no estoque, ele tem que ter o maior giro de estoque. O que é o maior giro de estoque? O estoque tem que entrar e sair o mais rápido possível. Então, ninguém sai enchendo o estoque de mercadoria, dependendo do que faz. Por que dependendo do que faz? Por exemplo, eu tenho uma importadora. Eu compro uma mercadoria e ela demora 40 dias pra chegar. Eu ponho no estoque. Se eu fizer estoque pra 10 dias, eu vou ficar 40 dias. A partir do momento que eu faço um pedido, eu vou ficar 40 dias de medida no estoque. Então, você tem que ter um estoque mínimo que você não perca a venda. Mas você não precisa ter um estoque pra ficar lá parado e você ficar sem dinheiro no bolso. Então, você tem que fazer uma boa gestão de estoque. Quanto menor o estoque e quanto mais rápido esse estoque girar, melhor. O que eu tô querendo dizer? Que ao invés do cara comprar um estoque pra um mês e fazer uma venda do estoque completo por mês, ele compra o estoque pra uma semana e faz quatro vendas do estoque completo no mês. Cara, é muito mais inteligente. Você precisa de muito menos capital de giro pra tocar a tua operação. Então, você tem que ter uma boa gestão do teu estoque. Se você fizer isso daí, você já resolveu grande parte dos problemas de fluxo de caixa da sua empresa. Mas não é só isso. Sim. E pra acompanhar o dia a dia? Porque aqui você já falou de várias coisas que o comandante precisa fazer. Mas vamos supor que ele já botou em prática tudo isso que tu tá falando. E pro dia a dia dele? Quais são os números que ele tem que acompanhar diariamente ou semanalmente? Os indicadores, né? É, os principais indicadores que ele tem que olhar ali com maior frequência ou numa frequência ali que você indicaria. Quais são os principais? Um bom gestor financeiro, ele vai entender não só da parte financeira, mas ele vai entender um pouquinho da parte comercial. O departamento financeiro e o departamento de vendas ou comercial, via de regra, sai brigas homéricas, né? Porque um fala inglês e o outro fala espanhol. Não falam a mesma língua. Via de regra, não falam a mesma língua. O vendedor quer vender, João. O vendedor quer vender de qualquer jeito. O importante pro vendedor é vender. Ele quer dar desconto. Se é pra vender, vamos vender, né, João? É, vamos vender. O vendedor quer dar desconto. Mas sem desconto, Marcelo. É. O vendedor quer dar desconto, quer dar muito prazo, quer dar desconto, quer dar muito prazo. Vendedor. Vamos vender. Vendedor. Ele quer dar desconto, quer prazo. Quer dar desconto, quer prazo. Não é o vendedor que quer, é o cliente que pede, Marcelo. Então, o vendedor, é que você é um vendedor que não faz isso no dia a dia, que você foi treinado, né? Alguém treinou você, né? Exato. Olha, corta aí. Alguém te treinou, alguém tem que treinar o João, né? O Marcelo puxa o próprio saco dele, é impressionante. João, o que você acha de dar desconto? Eu não dou desconto, Marcelo. O que você acha de vender a prazo? Eu tento sempre vender à vista, mas a gente vende a prazo dentro das condições que a gente tem. Sim, dentro das nossas regras, né? Exatamente. E vendendo boleto. E vendendo boleto. O que você acha de vender no boleto? Não, não vendemos no boleto. Não, mas tem essa rixa, né? A rixa, tô voltando aqui pro foco, né? Porque a gente foi longe agora. O Marcelo puxou o saco dele, aconteceu um monte de coisa aqui. O financeiro vai no comercial, o comercial quer vender, o comercial, ele quer vender dando desconto e a prazo. Compras. Via de regra. Compras. Ou compras. O compras. Compras quer comprar como? Grandes quantidades. E a vista pra ter o menor desconto. E ele quer comprar a vista pra ter o menor desconto e o melhor preço. O maior desconto, né? Pra ter o maior desconto, isso. O melhor desconto e o melhor preço. Falei errado? Falou o menor desconto. Então, corrija aí e põe tela azul na parada. O financeiro tem que ir lá e tem que ter habilidade pra negociar com vendas e negociar com compra. Por quê? Porque o financeiro tem que colocar a casa no lugar. Então, você vai ter que olhar isso daí, né? Os prazos. Prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, custo de mercadoria, você precisa olhar. Faturamento, você precisa olhar. Margem de contribuição. Cada produto que você coloca, se você entender que assim, ó, eu preciso de uma margem de contribuição. Por exemplo, na Connect, que a gente vende produto, não é serviço, a gente tem que ter uma margem de contribuição mínima, mínima, mínima de 30%. Todos os produtos nossos. O que é uma margem de contribuição mínima de 30%? É, a mercadoria tem um custo. Quando eu vendo, ela tem imposto direto de venda, né? IPI, CMS, PIS com FIIs, imposto de importação. Tem um monte de coisa de custo ali, né? Quando eu tiro todos esses custos, né, e tiro o próprio custo da mercadoria, se eu vendi ela por 100, ela tem que deixar no mínimo 30. Desses 30, que é os 30%, eu tenho que pagar todas as despesas da empresa. Só que eu sabendo quais são todas as despesas da empresa, eu entendo qual é o meu ponto de equilíbrio. Então eu sei o quanto que eu preciso vender pra ter meu ponto de equilíbrio. Que também é um indicador financeiro. Que é um indicador financeiro, né? Então eu sei que, ó, no mês o mínimo que eu posso vender é isso, que se eu vender isso eu tô no ponto de equilíbrio. Então você vai ter que olhar a tua margem, teu lucro, tua margem de contribuição, que é quanto cada produto que você vende deixa, você vai ter que olhar. Aí você vai ter que olhar todas as suas despesas, porque aí você vai entender qual despesa você aumenta, qual despesa você diminui, o que você faz, esse tipo de coisa. Então, faturamento, margem de contribuição, lucro. Pra você entender teu lucro, você tem que saber todas as suas despesas classificadas, pra entender qual despesa tá subindo, qual despesa tá caindo. Aí você começa a vender e você começa a trazer outros números. Tiquete médio. Cara, qual que é o tiquete médio da venda que eu tô fazendo? Aí eu tô com o tiquete médio X, o financeiro tem que ir pro Vendas e falar, Vendas, teu tiquete médio tá baixo. Levanta o tiquete médio. Levanta o tiquete médio, teu tiquete médio tá baixo. Porque até pra fazer os planejamentos de vendas, você olha o tiquete médio, né? Olha, às vezes eu não preciso vender mais tanto, mas se eu aumentar meu tiquete médio, manter a mesma venda, a gente bate a meta. Bate o resultado, aumenta o resultado. Então são indicadores muito interessantes que a gente, analisando esses números, a gente enxerga as oportunidades. Mas tem mais algum indicador, Marcelo, que você acha fundamental? Então, por exemplo, eu fui olhar ali no plano estratégico do meu cliente. Aí eu olho lá, quantos clientes você tem na base? 12 mil clientes. Quantos clientes compraram de você esse ano? 2 mil clientes. Opa, você tem 10 mil clientes que não entrou em contato com você? 16% só comprou. Qual que é o plano de ação que você vai fazer pra vender? Porque é mais fácil vender pra quem já é cliente do que vender pra quem nunca comprou. Então, aí eu já ponho um plano de ação, você tá perdendo o negócio. Quer ver uma coisa que eu peguei no cliente que foi interessante? Do quanto ele aproveita das propostas que ele fez, quando eu segmentei, eu comparando o ano de 2020 com o ano de 2019, eu percebi que as grandes propostas ele tava perdendo todas. Ele tava ganhando nas pequenas e tava perdendo nas grandes. Aí você já tem um plano de ação, você fala, opa, as grandes propostas eu tô perdendo. Eu tenho que fazer um plano de ação aqui. Por que eu tô perdendo as grandes propostas? As propostas de vendas, né? As propostas de vendas que tinham valor maior. Ah, tá. Ticket médio mais alto. Sim, sim, agora entendi. Entendeu? Ele tava... Todo orçamento que ele faz, dos clientes que compram acima de 25 mil, ele tava capturando muito pouco disso. Aí eu já consigo olhar e falar, cara, vamos fazer um plano de ação, ó. As propostas de clientes que compram acima de 25 mil, a tua performance é diferente das que compram abaixo de 25 mil. Então tem que separar todos os clientes que compram acima de 25 mil, dar uma olhada nas propostas. Ver se eu preciso ajustar preço, ver o que precisa fazer. Aí você faz plano de ação. E você vai fazer uma boa gestão financeira? Sim, às vezes justa equipe, uma equipe focada pra lidar com auto ticket, né? Clientes de auto ticket. Com clientes de auto ticket, aí você consegue ter. Então assim, cara, com olhar os números, fazer gestão financeira, você toma decisões muito melhores, né? Aí, é lógico, é que quando a gente vai falar de gestão financeira, a gente só tá pensando em lucro caixa, né? Lucro caixa, lucro caixa, lucro caixa, lucro caixa. Mas tem outras coisas, né? Pra eu alavancar meus lucros, se eu tiver os números segmentados, conseguir filtrar dados, olhar dados, eu vou fazer uma excelente gestão de alto nível do meu negócio. Sim, é. Porque vem aquele outro ponto, a frase do Peter Drucker, o que não é medido não pode ser gerenciado, né? Então se eu não sei os meus números, se eu não meço o que eu faço, se eu não meço o quanto eu vendo, o quanto eu entrego, pra quem eu converto, pra quem eu vendo, não tem como a gente trabalhar. Tem, até tem, mas é muito mais difícil trabalhar a melhoria contínua e aproveitar as oportunidades. Só nesse exemplo que você trouxe, Marcelo, a gente percebe que em dois clientes que você conversou, eles estão deixando dinheiro na mesa. Ou eles deixaram dinheiro na mesa no ano de 2020. A partir de 2021, com os planos de ações, eles tendem a ter uma performance melhor naqueles pontos. Ou vendendo pro mesmo cliente, ou vendendo pra clientes que, agora como você trouxe, né? Os grandes contratos que eles não estavam fechando. Então são oportunidades de negócio que no final do mês vão botar mais dinheiro no bolso. A gente teve um cliente na última turma do EAG, ó. Olha como a pessoa despreza o simples. Estão procurando... As pessoas estão procurando respostas mágicas. Essa é boa. E desprezando o simples. A gente teve um cliente na última turma do EAG, que aconteceu agora, semana passada. E é tão simples que ele ficou até com vergonha de compartilhar. Ele ficou até com vergonha de contar. Eu tava falando com ele hoje. Fala aí que depois eu vou te passar os dados atualizados. Então, ele veio, fez, né? Então quando o cara entra na imersão, a gente dá um desafio, a gente ensina a fazer meta, plano de ação, execução. Pede pra pessoa estabelecer uma meta e desafiar o time. E aí ele tem 20 dias pra fazer aquilo antes de chegar na imersão pra ver o resultado. Aí ele olhou, ele ficou até com vergonha de falar. Ele olhou e falou, olha... O Marcelo falou que quando o cara tá no caixa, o cara tem uma farmácia. Quando o cara tá no caixa, é a última chance que você tem pra vender pro cara. E aí eu comecei a olhar, né? Lá no meu caixa, as coisas que vendia no caixa. Aí eu olhei o Trident. Aí foi lá o Chiclete Trident. Ele olhou pro Chiclete Trident. E ele olhou e falou, quantos Trident eu vendo por mês? Ele vendia 85 Chicletes Trident por mês. Por mês. 85. Aí ele olhou lá, qual o preço do Chiclete Trident? Acho que era 1 e... 45. 1 e 45, alguma coisa assim. E aí ele falou que ele ganhava 58 centavos por... Por Chiclete Trident vendido. Então 85 vezes 58, né? Quanto que isso dá? Dá quase nada, né? Dá 40 reais que ele ganhava com o Chiclete Trident. 45 reais. Aí ele pegou e falou, cara, eu vou colocar uma meta, vou colocar uma meta desafiadora aqui. Vender mil... De 85, vou colocar uma meta de vender mil Chiclete Trident por mês. Mil. E aí o que ele fez? Pô, eu vendia por 1 e 45, eu aumentei pra 1 e 99. Eu vendia por 1 e 45, eu aumentei... Você é louco, cara? Além de aumentar, você quer que vende de 85, a gente vai pra mil. E além disso, você aumentou o preço. Aumentou o preço pra 1 e 99 e colocou uma meta de vender mil por mês. Reuniu a equipe, treinou o time. Treinou, cara, a gente toda vez que alguém chegar lá no caixa, na boca do caixa, você vai oferecer o Chiclete Trident. Então você vai falar, Chiclete Trident 1 e 99, pra você levar agora. E se você levar o de 1 e 99, o segundo, você paga 1 real. Então, dois Chiclete Trident que daria 2 e 90, passou a ser 3 reais. Dois que daria 1 e 90, passou a 3 reais. Aí ele foi lá no fornecedor do Chiclete Trident e falou, cara, cara, vou fazer uma ação, preciso da tua ajuda, preciso de desconto no Chiclete Trident. Consegui um mega desconto lá. Consegui um preço melhor. Mas eu tô falando de centavos, eu quero que você entenda a inteligência disso de centavos. Ele conseguiu lá um valor que ele pagava, conseguiu reduzir o valor que ele pagava. Então ele aumentou o ganho dele no Chiclete Trident em aproximadamente 20 centavos por Chiclete. Ele aumentou. E aí colocou, fez a meta, fez o plano, treinou o time, agora vocês vão oferecer, vão oferecer, vão oferecer. em 10 dias eles venderam mil Chiclete, eles vendiam 85 por mês, venderam mil Chiclete, bateram a meta do mês em 10 dias. E aí fecharam o mês com 2.500, é isso? Isso, foi o que ele me falou assim, né, que pra fechar o mês vai dar no domingo agora, tá, no domingo agora o que a gente tá falando é dia... Fecha o mês do dia que ele fez a meta. Isso, exatamente. Não é no domingo agora que vocês estão ouvindo, é no domingo agora que a gente tá gravando. Mas de qualquer forma, eles já estão com vendidos 2.370, a meta principal, a meta avançada é 2.500. Eles têm hoje é... Que dia é hoje? Hoje é 3. Quinta-feira é dia 3. É, então ele tem 4, 3 dias ainda pra fechar essa meta de 2.500. A primeira meta era mil. Ele dobrou o mil, ele tá com 2.370, e quer chegar a 2.500 tardes. Ele vende 85, Marcelo. Vende 85. Mas olha o que o número financeiro fala sobre a sua operação. Você tem um produto no teu balcão. Quanto você vende no teu balcão dos produtos que estão no teu balcão? Foi lá, olhou. Fez uma campanha. 85 é pouco, dá pra vender mais. Reuni o time, fez uma campanha, colocou um foco naquilo. Treinou o time. Treinou o time. Tá de olho na quantidade de chiclete que vende, cara. Então, onde a gente coloca o nosso foco, aquilo se expande. Sim. Ele colocou. Então, assim, isso é fazer gestão financeira, isso é você otimizar teu lucro, isso é você fazer um negócio pra gerar caixa, né? E a meta, plano de ação e execução. O Watson, que é o comandante que fez essa ação, ele entendeu aquilo como o Marcelo falou como um desafio de verdade e, putz, eu vou traçar a meta. Traçou a meta, traçou o plano de ação e foi pra execução. E é o que a gente acredita no EG, né? MPS. Se não tiver meta, se não tiver plano de ação. imagina ele fez isso com o Trident. Aí eu tava falando com ele, agora imagina você faz isso, por exemplo, com a fralda. Que é um ticket médio mais alto. Eu falo isso porque eu tive duas filhas pequenas que usaram fralda e, meu, uma criança usa oito fraldas por dia. Não sei se você sabe, se você já contou, mas uma criança usa oito fraldas por dia, né? Dá cinquenta e seis fraldas por semana. Meu Deus. E quem compra fralda, compra Bepantol, quem compra fralda, compra Talco, quem compra fralda, compra um monte de coisa, né? Porque, afinal de contas, né? Você precisa de um monte de coisa. Lenço, umedecido, aí você treina o teu vendedor que vende... Quando o cara chega no guichê, você treina o cara. Ah, você tá levando fralda? Que legal. Quer levar um lenço umedecido? Não quer levar também, aproveitar pra levar um óleo de onça, um talco, né? Champuzinho de onça por noção. Um champuzinho. De camomila. Isso. Lava, lava, lava. Um talquinho, um Bepantol. E aí você começa a colocar meta nesse tipo de coisa. O que que acontece? Quando você começa a olhar pela ótica da finança, começa a colocar meta e treinar as pessoas pra fazer isso, as vendas aumentam. Olha lá, vamos com os resultados, né? E eu não tô nem falando de trazer mais clientes pra dentro da loja. Eu tô olhando só pros números, cara. O que que os números tão me dizendo? Não tão nem trabalhando marketing, né, Marcelo? A gente trabalha só a gestão financeira. Só a gestão financeira. Então, assim, muitas vezes o empresário ele tá naquela loucura do dia a dia, do trabalho, e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ele não olha pros números, cara. Ele não enxerga oportunidades. Ele fala, meu Deus, eu trabalho, trabalho, trabalho. Eu não vejo dinheiro. O que que eu preciso fazer? Respira, cara. Olha pros seus números, arruma seus números. Dá uma olhada pro... É, respira. Respira aí, comandante. Planeja, chama seu time, conversa, fala, o que que a gente pode fazer pra trazer renda? Então, gestão financeira é importante. Vamos lá, olha o comando. Não se constrói riqueza sem gestão financeira. Dentro da tua própria empresa você tem muitas oportunidades. é muitas oportunidades. Cara, só o que esse cara gerou de renda com chiclete, ele paga a imersão do IAG com acompanhamento, com tudo. Só que ele fez só com chiclete. Ele paga os caixas que estavam lá vendendo. É, ele paga o salário dos caixas, entendeu? Só com chiclete. Agora, imagina ele expande isso pra empresa como um todo. Traz isso pra fralda, traz isso pro cara que compra o creme de barbear, traz isso pro... Sabe, o cara entra... Ele traz isso, traz essa dinâmica, essa cultura, faz a gestão financeira, olha os números, negocia com os fornecedores, vai trazendo cada vez uma coisa ao longo do tempo. Quanto que isso pode... Bastante, né? Pode trazer de benefício. E o comandante tem que pegar esses insights, esses comandos que o Marcelo tá trazendo, anotar isso. Por isso que o Marcelo falou lá no início, olha, o comandante, se estiver no Spotify, talvez não consiga anotar. Se estiver correndo, na verdade, porque se estiver no Spotify, consegue. Mas se estiver correndo, na academia, dirigindo... Então, esse é um podcast que você não pode escutar uma vez só. Você tem que escutar duas, três, quatro vezes, anota, faz plano de ação baseado nisso. O Watson é um exemplo que fez plano de ação baseado no Trident. Mas se você tem loja, deve ter algum produto aí que vai se encaixar. Se você tem serviço, deve ter algum outro serviço que eu possa agregar. olha o seu prazo médio de pagamento, olha o seu prazo médio de recebimento. Se o teu financeiro não consegue te dar essa ótica, não tem competência pra te dar essa ótica. E não é nem só sobre oferecer mais produto, é sobre o que dá pra fazer ali pra botar uma meta, né? Por exemplo, aqui a gente tem meta de quanto que a gente pode vender em boleto, quanto que a gente pode vender a prazo, a vista, tipo, estabelecer essa meta. Sim, sim. E também queria agradecer ao comandante que já deu um like hoje nesse podcast, que já compartilhou. Aqueles que já curtiram, né? que compartilharam. Exatamente. Esses caras são fantásticas, Marcelo. Eu gosto muito desses caras. Eu gosto desses caras que me marcam. Cara, foram, acho que centenas de pessoas que me marcaram no Spotify como podcast. Um dos cinco primeiros. Um dos top cinco. Top five. Que massa. Muita gente com massa, né? Massa. Massa. Comandante. Tá vendo? Os caras vêm aqui, ver a Aline e falar nossa, a Aline é massa. Aí vem assistir, né? Exatamente. Eu também só tô aqui pela Aline. Ah, Aline. Mas sabe. Ai, gente, assim, comandante. Quase não ando na rua, mas tão famosa. O Marcelo se disse que foi parado no sushi. Você é o Marcelo Germano? Eu não trovo aqui. Não, eu não pedi autógrafo. Não, eu sempre, sempre, sempre sou muito solícito com as pessoas quando eu sou. Obrigado, Marcelo. Aline, Marcelo, foi um prazer inenarrável estar com vocês e com você também, comandante. Não esquece, dá um joinha, compartilha, manda pro seu amigo empresário. E se inscreve aqui no canal aqui do YouTube. Se inscreve aí. Fui. Fui. Valeu. Tchau.